E o personagem Félix, enfim, está de volta com uma reprise no horário nobre. Quem não se lembra desse personagem que era o centro das atenções da novela Amor à Vida? Seja ele no período que ele era um vilão cruel, como depois que ele virou o nosso querido e amado personagem que todo mundo torceu para ele, o arco do Félix é sensacional. Ele é um personagem que era completamente odiado no início da novela, para depois o público começar a ser conquistado, para no fim ser completamente reverenciado. Essa informação da volta da novela Amor à Vida, quem deu foi o site Observatório da TV. Mas logo depois da repercussão, a Patrícia Kogolt, que é da Globo, acabou divulgando que não, que vai continuar o mesmo ritmo e depois de Império, vai estrear uma novela inédita. No caso, a novela Um Lugar ao Sol. Mas vamos lembrar que outras reprises a Globo também usou das mesmas táticas. O Observatório da TV, por exemplo, falou que ia reprisar a novela Império. A Globo negou, dizendo que não teria uma nova reprise. E aí, acabou ocorrendo a reprise. Lembrando que essa novela só vai estrear quando todos os seus capítulos estiverem gravados. Alicia Manzo já escreveu grande parte da história, praticamente toda a história, mas nem a metade dela foi gravada ainda, e por isso a Globo pretende segurá-la. No mesmo site que diz que a Globo não vai pôr uma reprise e sim estrear a novela Um Lugar ao Sol, tem a informação que a novela Império vai ser esticada, já que essa versão especial é editada, é mais rápida, então a Globo quer esticar para que a novela Um Lugar ao Sol só estreie lá por novembro. Com essa informação, mesmo que não haja reprises, o fato é que Pantanal não vai estrear em 2021. Apenas em 2022 isso se estrear no primeiro semestre, e não no segundo semestre de 2022. Para quem não sabe, a novela Um Lugar ao Sol vai ser protagonizada pelo Cauã Reymond, e vai ter como vilã a Aline Moraes. O Cauã vai fazer gêmeos, e vai ser aquela história clichê, né? De gêmeos que são separados na infância, e depois de adultos acaba acontecendo alguma coisa, e um assume o posto do outro. E vai ser mais ou menos assim a premissa da novela Um Lugar ao Sol. Que vai ser a primeira novela da Alicia Manzo no horário nobre. Para você que não sabe quem é a Alicia Manzo, a Alicia Manzo é autora da novela das seis, que está passando atualmente a vida da gente. Tá, e caso se confirme, a pandemia aumente, a Globo tem que parar suas gravações, e comece aí uma nova reprise. Quem se lembra da novela Amor à Vida? Aquela novela do Félix, como eu falei no início do vídeo. Ela foi a quinta novela do Valsir Carrasco na Globo, e ela tinha a missão de subir a audiência, já que a anterior a Salve Jorge foi um fiasco, quando o assunto foi a audiência. A novela estreou em maio de 2013, e só foi se encerrar em janeiro de 2014. Ela tem 221 capítulos em seu formato original. Ela tinha no seu elenco nomes como Paola de Oliveira, Malvino Salvador, Matheus Solano, Suzana Vieira, Antônio Fagundes, Vanessa Diacomo, Ita Taverneck. Seu último capítulo teve 48 pontos na média de audiência. Ela teve mais audiência no seu último capítulo do que outros sucessos, como Insensato Coração, Fina Estampa e Viver a Vida, além de ficar na frente da sua antecessora Salve Jorge. Porém, não conseguiu bater a audiência dos últimos capítulos da novela Avenida Brasil, e nem da novela Passione. Mas de uma forma geral, de toda a novela, Amor à Vida teve uma média de 36 pontos de audiência, superando em 2 pontos a novela Salve Jorge. A trama se passa em São Paulo, e muitas das cenas são gravadas no fictício Hospital São Magno, que é da Família Cury. Natália Dill foi a primeira atriz a ser procurada para fazer a protagonista Paloma, mas ela se negou a fazer o papel e foi fazer Joia Rara, porque lá ela seria a antagonista e a atriz preferiu fazer esse papel, ao invés de ser a protagonista da novela das 8. Com isso, em seu lugar entrou a Paola de Oliveira. O antagonista da novela Amor à Vida seria completamente diferente, pois seu gênero não seria masculino, mas sim feminino. O Carrasco queria ou Flávia Alessandra ou Cláudia Raia, mas ele teve que mudar de ideia, já que as duas atrizes estavam na novela Salve Jorge. No caso, ele transformou o personagem feminino num personagem masculino, que é o Félix. Outra mudança que teve foi com a Vanessa Diacomo, que ia fazer a personagem Nicole. No fim, acabou fazendo a personagem Aline, a vilã que aparece mais para o meio da novela. Assim como o Nico, que não seria feito pelo Thiago Fragoso, mas sim pelo Paulo Vigena. O problema é que a série Ateia, que o ator protagonizava, acabou sendo aprovado. Com isso, ele abriu caminho para o Thiago Fragoso, entrar para a história da teledramaturgia brasileira, como o ator, junto com Matheus Solano, a dar o primeiro beijo homoafetivo entre dois homens da história da TV. O fantasma de Salve Jorge rondou bastante ali pelos bastidores de Amor à Vida, já que a Globo não queria mais um fracasso de audiência. Muitas das pessoas dizem que o problema de Salve Jorge era a quantidade de núcleos excessivos, e que era difícil acompanhar a história. E com isso, o Balcir Carrasco teve que eliminar alguns personagens para enxugar o seu elenco. Por isso, atrizes como Maria Maia e Nataga Rodrigues acabaram saindo da novela mais cedo. Já o personagem César Cury, o personagem do Antônio Fagundes, aconteceu ao contrário. A ideia original era que o personagem morresse no capítulo 80, e aí entrasse o clichê misterioso Quem Matou César. Mas o Antônio Fagundes, que ia sair mais cedo da novela para poder fazer a novela seguinte do Manuel Carlos, que seria a última novela do autor na Globo, acabou recuando da ideia e preferiu continuar na novela Amor à Vida. Dessa forma, o Balcir Carrasco acabou abandonando a ideia de matar o César Cury, e aí o personagem foi até o final da novela fazendo um dos finais mais incríveis de uma novela das oito. E também, só para lembrar, essa novela ficou marcada pela personagem Valdirene feita pela Tata Werneck que levou todo mundo aos risos. Para quem não se recorda, foi nessa novela que a Valdirene entrou no Big Brother real causando aí uma tremenda, uma baita de uma confusão. E você, que prefere a volta da novela Amor à Vida ou a entrada de uma novela nova, no caso, a novela Um Lugar ao Sol? Bom, talvez em novembro nós teremos essa resposta. E aí, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho de notificações? Porque aqui você sabe, são três vídeos por semana. Então é isso, noveleiros, serentos por spoilers. Fui!